O Brasil está passando agora por uma grande discussão sobre a jornada 6x1, se acaba, se não acaba, vira 4x3, agora virou um negócio assim, né? De louco. Então, todo mundo falando sobre isso e querendo mudar as jornadas de trabalho, mas querem ganhar a mesma coisa. Vamos trabalhar 4 dias por semana, descansar 3 e ganhar a mesma coisa. Isso é um sonho, essa é a realidade, né? Ganhar a mesma coisa trabalhando menos. Bom, isso daí eu expliquei em um vídeo anterior, se você não assistiu, veja aí. Sobre o que está por trás, a realidade disso, né? Que no final, no final, no final, né? Eu falei até lá no vídeo, visa essa questão assim, ó, do ser humano, sabe? Não é mais tão útil assim, né? Vai perdendo espaço. Muitos empregos sendo tomados aí, né? Por inteligência artificial, por tantas outras tecnologias, é isso basicamente, né? Então assista o vídeo anterior aí, pra você se inteirar. Porque agora tem uma proposta, né? Que já tem até um tempo que está aí, mas ganha força agora de novo. Que acaba com papel moeda. E exige transação financeira apenas por meio digital. Então veja, o real digital ainda nem estreou. Hoje nós temos o Pix. Hoje muitas pessoas nem pegam assim a moeda, o papel moeda em si. Mas você tem a opção, né? E caso aconteça alguma coisa, você tem o meio de usar o dinheiro, o dinheiro físico, né? Papel moeda ali, na mão. Só que, querem agora? Eu falei pra vocês até no vídeo de ontem. Falei o seguinte, falei, ó, a coisa começa com um discurso bonitinho. Aí vem a primeira etapa, depois vem a final, que é o controle absoluto. Então, olha, vamos fazer o Pix, beleza? Facilitou pra caramba a vida, né? Toma Pix pra cá, pra lá. Legal. É muito bom o Pix. Só que já é também aquela primeira coisinha. Aí já inventaram agora o Drex. O real digital que vai estrear, se não me engano, agora, nesse ano que vem. Aí vem o real digital, que vai ser uma opção, né? O Drex e tal. De repente vem a lei, no terceiro passo. Agora cabe o papel moeda. Olha, no mundo de pessoas boas, honestas, né? Não megalomaníacos, isso seria top. Ó, digital, tudo facinho, rapidinho, né? Sabe, papum. Mas o que é que governos, o que é que pessoas estão por trás e muito desejam no final? Controle absoluto sobre toda e qualquer transação financeira. Você deve 10 reais pro seu vizinho. Você pagou, opa, já o seu governo tá sabendo automaticamente. E se quiser cobrar imposto daquela transação que você comprou, uma roupa usada, um telefone usado, ele vai cobrar. Tá entendendo? Você vai ter que falar por que você tá gastando aquele dinheiro. Outra. Governo baixa uma norma, né? Vou falar uma coisa aqui assim, ó. Vou falar uma coisa bem absurda assim, ó. Governo determina que todo mundo deve vestir azul na segunda-feira. Aí você vai falar, não, eu não vou fazer isso. Sou contrário a isso, ao que o governo quer impor. O corpo é meu, a roupa eu uso o que eu quero. Não vou fazer isso. Aí ele vai fazer o quê? A partir do dia tal, quem não seguir a norma vai ter sua conta bloqueada, por exemplo. Você acha que não vai chegar esse tempo? Olha, gente, é só você olhar o período que nós estamos vivendo, né? Como que a coisa tá andando de que as coisas mais absurdas estão sendo feitas sob um verniz de defesa democrática, né? As liberdades todas sendo tiradas, removidas, prisões absurdas, coisas mais absurdas estão acontecendo, mas aí joga a narrativa. Não, isso aqui é pela defesa da democracia. Aí pode. Aí tudo pode. Então imagina nesse cenário o governo com o dedinho só em um botão. Bloqueie toda a sua vida digital, porque tudo vai estar no digital. Ó, acabou. E aí a gente pode avançar mais. Quer entrar na Bíblia? É onde vem o tempo de que ninguém vai comprar e nem vender se não tiver a marca. A marquinha da besta. Aí pode adiantar. A gente vai, ó, você viu? As coisas vão começando devagarinho. Não há mal que se apresente completamente. É sempre uma pequena parte. Começa com conta gotas. As pessoas vão aceitando, se acostumando, de repente a coisa... Então quem que ter? Você é contra, Renato? O digital, o que tem que ter? Não, tem que ter opção. Simples. Ó, eu posso sacar o meu dinheiro, eu posso usar como eu quiser, onde eu quiser, como eu bem entender. Mas segundo aqui, o cara quer tornar crime. Isso mesmo. Você ter o dinheiro físico. Vamos pra tela? Eu vou te mostrar aqui. Não esquece do like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Tô sempre alertando aqui sobre as coisas, vamos questionando tudo. E no primeiro link aqui na descrição, se você entrar, clicar aí, você vai pro meu WhatsApp, onde eu vou te ensinar o que eu faço hoje. Ganho dinheiro, por exemplo, viajando o mundo, continuo trabalhando. Ou você pode fazer direto do Brasil. Já pensou você ganha em dólar trabalhando no Brasil? Então aproveita. Isso que eu ensino, gente, daqui a um tempo vai ser ainda mais necessário, tá? Bom, olha só. Mas no final do vídeo eu te falo mais. Controle absoluto é o fim desejado. Foi assim que eu coloquei. Eu vou aproveitar o post aqui do Paladim, lá da Rede X, né? Deixa eu mostrar aqui o perfil dele. Um grande abraço lá. Paladim postou aqui, né? Proposta acaba com papel moeda e exige transação financeira apenas por meio digital. A produção, a circulação e o uso de notas com valor a 50 reais, ó, ficarão proibidos até um ano após a aprovação da futura lei, abaixo desse valor 5 anos, né? Então, ou seja, 50 reais pra cima. Tá aportando isso? Vai ser crime. Opa! Devei a pessoa? Não, eu fui preso ali. Mas por que você foi preso? Não, porque eu tava aportando dinheiro físico. Vai se tornar crime. Reginaldo Lopes, né? A tecnologia proporciona todas as condições para pagamento sem a necessidade de dinheiro em espécie. É, olha só a proposta dele aí. Projeto de lei 4068-20 determina a extinção do papel moeda no país pelo texto. Em tramitação na Câmara dos Deputados. Todas as transações financeiras ocorrerão apenas em meio digital. Será permitida a posse de cédulas para fim de registro histórico. A produção, a circulação e o uso de notas com valor superior a 50 reais ficarão proibidos até um ano após a aprovação da futura lei, né? Então você vê que, cara, é realmente assim... Tudo que nós estávamos falando também... Estamos falando, né? Há tanto tempo, deputado aí, né? Está propondo a lei. Tudo que nós estamos falando já há um bom tempo, que muitos encaravam como teoria de conspiração, né? Hoje está se cumprindo. Então é o Reginaldo Lopes do PT de Minas Gerais. Aí a grande desculpa é que ele fala aqui dos criminosos, né? De todos os tipos, que estariam muito fácil na mira do controle financeiro, né? Então, ou seja, você vê só... é contado apenas o lado bom, né? Opa, isso aqui vai ser muito bom pra combater o crime. Como que se realmente combatessem o crime? Eu dou risada. Tem que rir fazer o quê, né? Tem que rir. Algumas coisas a gente tem que rir pra não chorar, né? Os caras são muito... é stand-up. Não, não, isso aqui é vamos combater o crime. Boa! Combate hoje. Por que não combate hoje? Tem vários métodos hoje, mas hoje não quer. Não, pra isso eu preciso... Agora eles falam, né? Cai uma pedrinha em um... Precisamos controlar as redes sociais. Precisamos regulamentar. Está acontecendo no Brasil o método Ordo Abcal. Conhece esse método? Anota e pesquisa. Ordo Abcal. A ordem pelo caos. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Nós veremos... já estamos vendo situações acontecendo neste momento. E outras mais acontecerão. Principalmente porque o laranjão voltou. Para que as soluções desejadas sejam alcançadas. Mas para isso é necessário que tenha motivos. E os motivos já estão sendo dados aí. E aí tudo vira... Precisamos regular as redes sociais. Agora precisamos do dinheiro digital. Ninguém pode, né? Comprar e nem vender. Daqui a pouco vai chegar. Os CDBCs trarão controle total, escravidão e servidão eterna. Grande texto aqui também do Paladín. Eu não conhecia o site dele. Vocês podem entrar aí, ó. É pugnaculum.com, tá? Muito bom. Aqui eu vou ler um trechinho aqui, ó. Olha só. Sendo bastante otimista, o real que conhecemos hoje desaparecerá em uma década. Opinião dele. Daqui a 10 anos não haverá mais dinheiro físico. Eu também acredito. Também acredito. Em vez disso, teremos uma moeda digital do Banco Central. O chamado CBDC. Semelhante ao Pix. Mas com funcionalidades que permitirão ao governo impor um tempo de validade e expiração ao dinheiro. Isso significa que o governo terá controle total sobre as transações financeiras. Por exemplo, vamos supor que você é um beneficiário de uma ajuda do governo. E a gente já falou sobre o salário universal, né? O objetivo, na minha opinião, com essas questões de redução de jornada de trabalho, isso aqui lá, vai aniquilar a classe média. Muitas empresas, né? Muitas empresas médias, até grandes e pequenas principalmente, né? Médias e pequenas principalmente. Muitas pessoas serão incluídas em ajuda governamental e essas pessoas ficarão totalmente controladas pelo governo. Tudo que disser pra fazer, vai ter que fazer, senão vai perder ajuda, vai ter bloqueado. E aí, como o Drex, por exemplo, ele vai te mandar lá, por exemplo, te mandou 2 mil reais. Ó, minha ajuda do mês é essa aqui, 2 mil reais. Aí ele manda um comando lá que esse dinheiro só vai poder ser gasto na região tal, por exemplo, só na sua cidade. Vou dar um exemplo aqui. E só com determinadas coisas. Ó, só com alimento, só com isso. Hoje tem muitas pessoas que pegam, por exemplo, Bolsa Família e estão apostando aí nas bets da vida. Acabou, não vai poder, hein? Vai ser tudo bloqueado, por exemplo, né? Então vai ser, ó, ou seja, o seu dinheiro, você não vai poder fazer o que você deseja, né? Acabou. Então é esse ponto que nós estamos avisando. Mas dá pra mudar isso? Bom, dá pra resistir, dá pra tentar. Eu já vi deputado que tá propondo aí, né, PECs ao contrário dessas coisas. Ó, papel moeda vai ter que ter. Ó, tem que ter liberdade e tal. Então tem que trabalhar. Agora, os deputados aí que a gente acredita que são do bem, você não vê tanta coisa como deveria. Essa é a verdade. A primeira medida do governo com o Real Digital será o controle social, o uso do seu dinheiro, né? O que isso quer dizer? Como já foi decidido pelo presidente Lula e já alterado as diretrizes, atrelado, né? As diretrizes do governo federal. Se as pessoas não cumprirem, né, o que eles desejam, tem coisas aí, né? O governo vai falar, ó, tem que fazer isso. Se você não quiser, azedou. Ó, você tem que, né, fazer isso aqui pro seu filho, pra sua filha. Aí o seu dinheiro já era. Você tem que, né, vestir azul hoje. Você tem que vestir azul, né? Essa é a grande realidade. Então tem muito mais aqui. Você pode entrar aí no site, né? E ver o texto que ele fez. Usei aqui pra gente poder, né, ter uma ideia um pouquinho maior aqui das coisas. Bom, gente, monitoramento e restrição, né, é parte desse controle, né, da população. Então você vai conseguir monitorar geral. Imagine, adversários políticos, hoje nós já estamos vendo o que tá sendo feito. Imagine o governo, né, e as autoridades com todo o poder e controle sobre as suas finanças, sobre tudo seu, tudo no meio digital. O que vai acontecer? Então é isso que nós estamos vendo, o mundo caminhando. Então não é só o Brasil. É o que eu sempre falo pra vocês. O Brasil é só um Ctrl-C, Ctrl-V piorado. Então só vem, ele só vem, essas propostas de lei, só vem sendo assim, ó, colocadas lá de fora pro Brasil. Toma, toma. E o Brasil vai colocando, vem e aparecem esses deputados e fazem essas propostas. Então se isso daí for aprovado, daqui a um tempo, quem tiver dinheiro em espécie, será tratado como um criminoso e vai pra cadeia. Essa é a realidade. No final, o que visam é o controle absoluto. Mas quem conhece a Bíblia sabe o porquê e sabe onde isso vai parar, tá bom? Então sejamos inteligentes e fortes aí, porque o tempo é esse. Mas deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder aí os próximos vídeos, tá bom? Nós vamos continuando aqui, sempre alertando, trazendo os alertas aí pra vocês, tá? Como eu disse no início do vídeo, veja o meu recado agora final aqui. Não pula não, assista até o final, tá? Lembra que eu te disse no início do vídeo? Só no prazo de um ano eu viajei 17 países. Agora voltamos a viajar, estamos na Ásia e eu estou no meu 18º país. E mesmo viajando, eu continuei faturando em dólar. Agora a pergunta é a seguinte, como é que você vai terminar o seu ano? Então termine 2024 com a sua vida financeira transformada, assim como eu. Agora é a sua vez. Imagina só, começar 2025 com uma nova fonte de renda em dólar e sem precisar sair de casa. Mas se você quiser, como eu disse, assim como eu, você pode viajar o mundo e continuar recebendo em dólar. E não é necessário, por exemplo, estar nos Estados Unidos ou falar inglês pra poder faturar em dólar. Clica no primeiro link na descrição, você vai pro meu WhatsApp, lá eu vou começar a te ensinar o passo a passo. O tempo é curto, não deixa passar essa oportunidade.